O que é isso aí galera, saindo aqui da cachoeira número 2 do paraíso da Lagoa Azul O tempo tá dando uma fechada, parece que vai chover, tá dando uns relâmpagos E vamos voltar para a cachoeira 1 e provavelmente a gente vai embora Acorda que a galera pula E aí E aí E aí E aí Minha água tá fazendo barulho E aí 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 E aí